O Presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico? Sem ênfase. Mas se você está num lugar que a figura do Presidente é importante para aquelas pessoas, você vai lá e põe ênfase no Presidente. O Presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Aí quem está ouvindo fala assim, é, o Presidente, o Presidente. Se você está num público que é contrário ao Presidente, você que atingiu o coração dessas pessoas, você muda ênfase para a palavra. Medidas polêmicas. Tem gente no jornal Doutor que faz muito isso. Dá ênfase naquela palavra para chamar a atenção do público. O Presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Aí quem está lá ouvindo fala, é, medidas polêmicas, medidas polêmicas. Quer dizer, você direcionou o objetivo da sua fala dando ênfase numa palavra. E se tiver num lugar neutro? O Presidente aprovou medidas polêmicas para incentivar o crescimento econômico. Ah, o crescimento econômico. Aí você está dando atenção para aquela palavra, com a ênfase, e essa palavra é o que a pessoa vai absorver. É melhor você errar com firmeza do que acertar inseguro. Então se você for dar uma entrevista na mídia, procura assessoria de imprensa primeiro. Se precaver em relação a informações e tudo e tal, tenha mais informações, tenha mais consciência do que você vai falar, do que você ir lá e acertar inseguro. Eu digo o seguinte, quanto mais argumentos você tiver pronto para falar, mais argumentos você tiver, mais preparado você está. E se você esquecer alguma coisa, passa batido. Você não demonstra que você esqueceu, deu branco. Agora, se você não preparou e vai lá no chute para dar uma entrevista, alguma coisa, ou apresentar em público, vamos dizer assim, e está com poucos argumentos, a hora que der o branco na cabeça, você se perde. Você não está preparado. Aí vem, nossa, o que eu ia falar mesmo? Até mesmo na mídia, né? Olha, eu ia falar, não estou preparado. Não tem vocabulário, não tem outras informações para você dar enquanto você processa aquela informação que vai vir. Então é melhor, às vezes, você errar com firmeza, porque você tem bastante informação que você pode substituir naquela hora do branco. Mas ela vem do que você não se preparar para uma entrevista e acertar inseguro. Na insegurança de não estar preparado, nossa, o que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei. É isso. Lembra, esteja sempre mais preparado do que o normal. As últimas palavras de cada frase, quando a gente coloca a inflexão para baixo, o que a gente chama de inflexão descendente, dá mais seriedade naquilo que você está falando. Isso serve para tudo, tá? Existe a inflexão para cima e a inflexão para baixo, no final de frase. Todo mundo aqui tem filho? Quem aqui já mandou o filho tomar banho e ele não vai? Filho, já falei. Ó, inflexão para cima. Meu filho, quantas vezes o papai já falou que você tem que tomar banho? Tomar banho. Para cima. O menino fala, não dá nada não, o papai está de boa. Agora joga para baixo para você. Meu filho, quantas vezes eu já falei que você tem que tomar banho? Opa, usa de figura. Então a gente usa essa técnica também de bom inflexão para baixo no final da frase para transmitir seriedade naquilo que você está falando. Aí a pessoa para, aí você dá aquela pausa, né? De dramática, 22 segundos, respira e continua. Não vamos? Não precisa fazer aqui para a gente ler texto de novo. É só uma técnicazinha a mais aí para colocar no seu texto, no seu jeito de falar. Então se eu estou falando aqui para vocês que comunicação é importante, porque comunicação é importante. Comunicação é importante. É diferente de eu falar, gente, eu estou falando comunicação é importante, porque comunicação é importante. Fica infantilizado quando você joga para cima e quando você joga para baixo. A coisa fica certa. Aí eu trouxe um papelzinho aqui para demonstrar como se lê ou falar adiante para a imprensa. Normalmente o público tem usado, a gente sempre leva algum comunicado oficial para você ler alguma coisa e tal. O erro é, na hora de ler, é você colocar aqui embaixo. Olha, eu vou ler para vocês aqui. Aí eu vou e vou ler, ó. Quem domina a técnica de falar em público tem seguramente um diferencial de comunicação em relação aos demais. Em uma sociedade competitiva como a nossa, essa habilidade é considerada uma grande qualidade. Ao falar em público, quer dizer, eu estou lendo aqui, mas eu estou perdendo a conexão com vocês. Isso não pode. A gente tem que criar o contato visual enquanto lê. Então é por isso que a gente marca onde é o ponto para você fazer o seguinte, seja em uma videoconferência ou ao vivo, aqui diante do público, você segura o papel aqui assim, na sua frente. Se você se sentir inseguro, coloca um material mais duro aqui embaixo, para o caso, você também, né? A pessoa está com medo, vai balançar o papel. Segura aqui e faz a seguinte técnica. Você vai ler, você não vai abaixar a cabeça, porque aqui, como está na frente, você só vai abaixar os olhos. E no final de cada frase, você faz o contato visual. Tipo, quem domina a técnica de falar em público tem seguramente um diferencial de comunicação em relação aos demais. Quer dizer, você lê um pouquinho para frente, você fala um pouquinho para trás, mas o seu olho já está lá na frente, na leitura. E no final da frase, você olha para o público, para não perder essa conexão. Em uma sociedade competitiva como a nossa, esta habilidade é considerada uma grande qualidade. Ao falar em público, as pessoas comunicam ideias, pensamentos e conhecimentos que podem agregar valor à vida das pessoas. Então, o público coloca ali na frente, para não ter que abaixar a cabeça, e contato visual no final de cada frase. Com o repórter, com os repórteres, ele é uma coletiva e tal. Faz sentido? E para a câmera, a gente não olha assim, a gente olha para a lente, numa videoconferência. Você vai ler, olha para a câmera no final da frase. Porque a primeira coisa que eu faço é marcar aonde tem ponto, para você não se perder aonde é a pausa. Você está lendo, aqui eu tenho que parar, aqui eu tenho que parar, aqui eu tenho que parar. Já viu o tanto que complica quando a gente ultrapassa o ponto? Literalmente, quando passa do ponto, passou do ponto, para você voltar a bagunça tudo. Então, a gente marca. E quando a gente marca o ponto, a gente melhora três coisas. Primeiro, a respiração. você aprende a controlar a respiração para falar. Porque você sabe que ali tem um ponto, ali é o ponto de você respirar e continuar. Então, você puxa o arco e lê. quem domina a técnica de falar em público tem seguramente um diferencial de comunicação em relação aos demais. Aí você respira, em uma sociedade competitiva como a nossa, essa habilidade é considerada uma grande igualdade. Você continua, aí você respira e continua. Segunda coisa, quando você dá pausa e respira nesses dois segundos, você dá oportunidade para outra pessoa processar a informação que você passou. porque se você vai diretão, a hora que você terminar de falar, a pessoa não absorveu 30% do que você falou, porque você não deu tempo dela processar. Eu não sei se vocês repararam, toda hora que eu falo aqui, eu dou uma pausa no final da frase. Dois segundos e continuo. Para quê? Para vocês processarem a informação que eu estou passando. Para eu respirar, controlar a respiração. E um terceiro ponto, quando a gente tem a técnica de fazer essa pausa, a gente evita o tal do né, do é. Então, porque se eu não dou essa pausa, aí eu estou aqui falando para vocês, então é muito legal esse treinamento de hoje. O que vai acontecer? Eu estou tirando a oportunidade de vocês entenderem o que eu estou falando, porque um vai cutucar o outro, ele vai falar assim, vamos contar quantos né, ele vai falar. Aí o que você está promovendo? Você está promovendo a falta da oportunidade do repórter, do telespectador, entender o que você está dizendo. Comece pequeno. Faz um discurso toda semana para a sua equipe. Alguém aqui faz discurso para a equipe? Motivacional, de meta, alguma coisa assim? Pega, por exemplo, um texto, igual eu mostrei aqui o texto. Desafio mais uma tipidade prática para vocês, né? Vocês são líderes. Pega um texto, motivacional, ou algum texto que está relativo ao negócio de vocês que vai acrescentar na vida das pessoas e vai lá. No domingo, por exemplo, pega esse texto, pequeno, cinco minutos, marca o ponto, marca as palavras que merecem ênfase, treina na sua casa, filma você treinando, grava para se ouvir e na segunda-feira de manhã chega para o pessoal, fala assim, ó gente, está aqui no cafezinho, está aqui com a turma, cinco minutinhos aqui, atenção de vocês, você vai lá e executa a apresentação desse texto lá, aí tem só mais uma técnica que vem depois na parte da expressão corporal, tá? Aí você treina, você está ali, você está executando o que você treinou, toda semana, faz isso toda semana, toda segunda-feira. Primeiro, você vai estar treinando a sua oratória para falar na frente dos outros, que vai refletir na hora de falar para a imprensa, que você vai estar mais treinado, é uma forma de você colocar em prática. E segundo, você vai ser uma pessoa mais querida, mais referência naquilo que você faz no ambiente que você está. Porque vai chegar no ponto que as pessoas vão acostumar tanto com o seu discurso de toda segunda-feira, que as pessoas vão falar assim, nossa, a Elisa era tão gente boa, se ela não estiver aqui mais, toda segunda-feira trazia um conteúdo para nós aqui, você vai ser uma pessoa mais legal, vai ser uma referência, vai estar na frente do seu cargo de liderança, vai ser um líder de verdade, você está motivando e incentivando as pessoas, levando mensagem positiva. E se você treina isso toda semana, fazendo isso com o público pequeno, que é o nível de desafio menor lá, quando surgir um desafio médio, você está preparado porque você treinou toda semana, você colocou em prática, e quando surgir um desafio grande, você está preparado, porque você treinou, preparou, treinou, toda semana. O grande lance disso tudo, eu resumo numa única frase, que é o seguinte, não fica mais fácil, é você que fica melhor. Usar palavras que transformam o emocional da pessoa, palavras que elevam o padrão da comunicação. a gente tem mania de falar assim, vamos supor, vocês vão visitar uma pessoa, um cliente, alguma coisa assim, chega na sala do cara, nossa cara, que sala bacana, que lugar legal, todo mundo fala isso, bacana, legal, você pode trocar o bacana e legal por uma outra palavra que vai potencializar, você fala assim, nossa, que lugar bom, chegante, o cara fala assim, mas, ninguém nunca falou que a minha loja, o meu espaço aqui, meu escritório, é aconchegante, gostei, isso serve para tudo, tá, você está bem? E aí, bom dia, tudo bem? Não, estou ótimo, estou excelente, se você fala isso, você vai ficar excelente, vai se sentir excelente, porque a palavra, ela eleva a fisionomia também, e o contrário, se você faz fisionomia de positividade, você vai estar positivo, se você usa palavras de vida, palavras positivas, isso transmite para as pessoas, olha lá, tudo bem? Tudo ótimo, até a pessoa ficar ótima, tem um cara que eu, eu renovo seguro do meu carro, com ele, tem 14 anos, nunca vi o cara, porque quando ele, quando ele me liga, ele fala, Fernando, Fernando, já falou meu nome duas vezes, 50% da renovação, aí eu falo assim, tudo bem, e você, cara, estou otimamente bem, pode renovar, fala mais nada, o cara já me transmitiu energia, boa, renova, para que eu vou procurar outro? Porque um dia, eu comprei um carro, da concessionária, e ele falou, Fernando, sai com um carro segurado, você conhece alguém? Não, pega esse telefone, liga para esse cara, eu liguei para ele segurar meu carro, bom dia, Fernando, já começou, ali, vamos fazer um teste, eu quero propor, para vocês, fazerem um teste, disso aqui, e ver o resultado, no caso, vai chegar para a esposa, passear, e vem de falar para ela assim, nossa meu bem, como você está bonita, olha para ela, e fala assim, nossa meu bem, como você está esplendorosa, hoje, o que você aprontou? para quem tem consciência pesada, para quem tem consciência pesada, ela vai perguntar, o que você aprontou, ou você vai ter a melhor noite da sua vida, vale a pena riscar, para o marido, para as sininas, ao invés de chegar para o marido, e falar, nossa meu bem, como você está bonito, nossa meu bem, como você está vigoroso, nossa, nossa, viçoso, como que é? viçoso, viçoso, vigoroso, volumoso, a reação já vai ser diferente, vai ser assim, bora? é, olha agora, não vamos nem sair, não vamos nem sair, não é a luz, é a luz de vela, e pronto, funciona melhor que Viagra, tá? vocês falam, vamos fazer o teste? o teste?